olá pessoal do canal estamos mais uma vez aqui com vocês com a madeira de sobrevivência com milho para atrair a caça, um talho, um torno com o talho, aqui um torno com o preco, você pode estar usando parafuso, você vai enfiar aqui é um gatilho pequeno, você chega e encaixa ele aqui, joga a corda para esse lado, faz isso bem calma pessoal, encosta lá no torno, aí pessoal armou, você vai pegar o laço com calma pessoal, bem calma, abre aqui o laço, coloca por baixo, armou, você pode pegar a paca, cutia, javali, capivara, tatu, não esqueça de fazer esse secado de vara, para que a caça não venha por trás e roube, assim você não pega uma caça para sobrevivir, tem uma cego, uma floresta, pessoal agora vamos fazer o desarro, a caça vem pela frente, vai botar a pata, com a boca vai mexer, quando mexer no alimento vai soltar o gatilho, e ela será pé, será assim, viu pessoal, com muita facilidade que você já teria uma caça para se alimentar, e assim se mantém o vivo na floresta.